Meu nome é Amanda Breyer, eu estou no terceiro ano do Favopilha. Eu voltei de intercâmbio agora, passei seis meses na Flórida, na escola North Broward, que era perto de Fort Lauderdale. E eu escolhi ficar numa boarding school, e eu escolhi ficar na boarding, porque eu achei que seria melhor que eu seria gente de outras culturas, além de conhecer a cultura americana. E foi uma experiência muito boa para mim, muito boa. Eu mantenho contato com as pessoas até hoje. E eu até queria ter ficado mais, mas não deu. Eu escolhi a Flórida, por causa que é quente, não é tão frio. E eu escolhi essa escola porque tinha poucas opções para boarding, no calor. E essa escola, pelas fotos que eu vi, era demais. Tinha um monte de atividades extracurriculares para fazer, esportes. Então, eu achei que essa seria uma escola muito boa para mim. Eu darei a 10 por experiência de vida, e foi um intercâmbio muito bom. A única coisa estranha no começo foi a comida, mas depois eu estou me acostumando. Eu acho que essa escola é uma escola muito boa para mim, mas depois eu estou me acostumando. Eu acho que essa escola é uma escola muito boa para mim, mas depois eu estou me acostumando. Eu acho que essa escola é uma escola muito boa para mim, mas depois eu estou me acostumando. Eu acho que essa escola é uma escola muito boa para mim, mas depois eu estou me acostumando.